Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. Galera, hoje eu tô aqui pra pegar o Baragun SSR, galera, vamos pegar ele, dar uma alpadinha e vou testar na arena com o meu time feminino pra ver se esse negócio de bloco funciona mesmo ou não. Então fique esperto aí, já chega sentando o dedo no like aí, não esquece não, seu like é muito importante pra ajudar o meu canal a crescer, então deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações, trago vídeo de Bleach todo santo dia pra vocês. Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, galera, depois me adiciona lá. E se você quiser acionar membro oficial do canal, é só clicar aí embaixo, seja membro. Mas enfim, galera, vamos começar aqui. Primeiro, vamos mandar um abraço pro Rafael Viana, que tá sempre comentando aí, sempre dando essa moral pro canal. Tamo junto, Rafael, vamos que vamos, cara. Pra você ver aqui, eu tenho dois dias ainda pra pegar. Eu tô pegando cerca de 20 a 21, uma peça dessa aqui, né, moedas de ouro. Então ainda vai sobrar pra mim alguma coisa ainda, depois de pegar esse rapaz aqui, ó. Esse aqui é o do Halloween, né, galera? Muita gente aí reclamando do evento, com razão. Mas fazer o quê? Foi o que chegou pra gente. O negócio é a gente correr atrás da Waze pra eles poderem melhorar o próximo evento, que eu acredito que o próximo seja só no Natal. Então o Natal tem que ser melhorado, cara. Tem que ser melhorado, que senão a criançada chora. Vamos que vamos aqui. Tá aqui, ó, vou pegar o Bargain SSR. E ainda vai me sobrar aqui quanto? Quase 10, 9, mas 50 e poucos ainda. Eu acho que dá pra pegar alguma coisa aqui, galera. Deixa eu ver. Com 50 e pouco, dá pra pegar aqui, ó. Dá pra pegar e trocar pro Fragmento Universal, cara. Top, top. Ah, tá mais barato aqui, ó. 75, galera. Tá mais barato ou já tá esse preço mesmo? Ah, acho que era esse preço mesmo. 75. Mas beleza, vou trocar aqui por Fragmento Universal, porque eu não vou conseguir nenhum livro, nenhum brasão. Se não, eu trocava pelo livro e brasão aqui. Mas enfim, vamos trocar aqui pelo Bargain SSR, galera. Olha, Bia, o que é isso? Vamos que vamos. Deixa eu tirar um printzão aqui. Marca tirar um printzão pra vocês, né, cara? Vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu sintetizar ele aqui. Ih, galera, ele tem uma parada muito interessante, porque diferente do Noitra SSR, ele não precisa estar 4 estrelas pra estar no seu suporte. Então, por isso que eu vou pegar, entendeu? E vou testar ele no suporte. Pra gente ver se esse negócio de... Olha, ativei bastante coisa. Ativei da Haribel, cara. Bom, ó. Entendeu? Vou ativar esse negócio aí pra ver se funciona. Essa taxa de bloqueio aumenta mesmo. como é que funciona esse negócio aí. Vamos que vamos aqui. Ativou só um, só. Ah, tá. Só ativou esse... Ah, o dele que ativou aqui, o espada 1 a 3. Tá faltando, então, o Stark aqui. Provavelmente o Stark SSR, galera. Essa é a ponte de interrogação aqui, ó. E a Neliel eu ainda não peguei. Tô... Quase não. Ainda falta um pouquinho. Como eu não vou usar essa personagem agora... Talvez futuramente eu utilize ela, mas agora eu não vou usar. Eu não peguei ela aqui, cara. Mas deixa eu ver aqui que deve ter alguma coisa... Ah, tá. Tem a roleta aqui pra girar. Vamos girar esse negócio aqui. Vê se vocês têm sorte, galera. Vamos gastar nossa sorte aqui. Vamos lá. Olha! Veio, ó. Duas pedras despertar e um baú de SSR. Tá bom. E o que que veio aqui? Mais dois baú de SSR. Tá ruim, não. Tá bom. Deixa eu botar a fotinha dele aqui, né? Pra tirar uma rodinha lá com a galera. Vamos lá. Vamos lá. Sabe que é o ritual aqui do canal. Olha aí o Baragão. Brabo demais. Machado violento. Enfim. Vou dar uma rodinha dele de leve aqui, galera. Vamos botar muita coisa. Não dá uma rodada de leve. Só pra poder pegar aí. E já colocar lá no primeiro suporte. Vou tirar aí a Shiro, né? Por enquanto. Só pra botar pra mostrar pra vocês, né, galera? Eu não vou utilizar no meu time. Constelação. Aumento de vida, né? Ataque e vida no Borja do Esquadrão. Nada demais. Mas tudo bem. Não tem problema, não. O que eu apertei aqui? Ah, eu apertei pra testar. Não. Eu já fiz um vídeo. Eu mostrei o teste pra vocês, né? O especial dele. Mas eu mostro de novo, né? Eu peguei aqui já. Se você não viu o vídeo lá. Já vai estar aqui, ó. Vou demonstrar a skill. E tá vendo o automático. Beleza. A skill dele. Tá vendo o quanto de escudo que ele ganha? Muito top. Pra time tartaruga, galera. Muito top mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos que vamos. Vou dar o especial e mostrar pra vocês. Olha que especialzão. Eita, criança. Explodiu tudo. Deu veneno. Penetração. Eita. Tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro que interessa, né, galera? Vamos voltar pro que interessa aqui. Vamos dar uma opadinha nele de leve. Pra poder botar ele de primeiro suporte. Nada demais. Aquele padrão, né? Botar pelo menos ele azul aí. Pra não ficar tão ruim. Cadê ele? Levar aqui, ó. Beleza. Azul. Ele vai estar de suporte. Tá tranquilo. Não vou gastar nada com ele aqui. Não vou gastar nada com ele. E aqui, ó. Que é a raise dele. Aqui eu vou gastar um pouquinho. Só pra testar aqui. Embora que aqui é só dano de habilidade, né? Não é o objetivo aqui. É. Não vou gastar aqui não, galera. Que é só o dano de habilidade. Não faz sentido nenhum. Não estou aqui pelo dano que o personagem dá. Não vou colocar ele no time por causa do dano. Entendeu? Eu quero testar os 40% aí dessa qualidade especial de conseguir dar bloqueio, cara. Isso aí é interessantíssimo. Eu tenho aqui, ó. Duas personagens defensivas e ela tá com ar-sold de bloqueio. Então vamos testar aqui pra ver se o troço funciona. Tirar a Yashiro. E vamos na arena, galera. Vamos parar ainda não. Não sei nem qual posição que eu tô na arena. Vamos ver aqui como é que ficou isso aqui. Olha, bati 500k. Agora que eu vi, galera. Não, mentira. Bati e não bati. Cadê? 500k! Que que é isso? Bati 500k, galera. Nem liberei aqui o negócio dele, ó. Ainda tem que vir aqui, ó. Cadê? Não, aqui não. Pera aí. No arquivo não. Tá vendo? Ó, deu aquela roupadinha de leve. Ganhei mais um pouquinho de power. E no álbum também aqui, que eu não upei. Não sei onde que ele tá aqui no álbum. Deixa eu ver. Ele tá aqui embaixo, cara. No ponto de interrogação. Tô sem nada pra upar, cara. Ah, tá. Já sei, já sei, já sei. Eu acho que eu não liberei aqui ainda, cara. Não peguei. Não, tô com pouca coisa mesmo pra upar, cara. Acho que eu tava upando a Haribel. Haribel. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu não coletei. Olha só aí. Eu tô precisando de gold, galera. Eu tô precisando muito de gold. Eu nem enviei hoje ainda. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Depois eu faço aqui, né? Vamos partir pro que interessa. Já botei ele na formação? Botei, mas eu esqueci. Não vai adiantar. Não vai adiantar botar ele aqui. Tem que botar lá. Deixa eu ver onde que tô na posição aqui. Tô em sétimo, galera. Ninguém me chuta do top 10. Que que é isso? Que que é isso? Tá bom. Me bateram um pouquinho. Tudo bem. Mas, ó. Apanhou. Olha o que, ó. 627. Apanhou, galera. Apanhou aqui pros caizão. Deixa eu ver aqui, ó. Esse Shima Shiba às vezes ganha, às vezes perde. Ganhou aqui. Perdeu os 2. E ganhou aqui. Então, estamos zerados, né? Estamos juntos aí. Mas não me chutaram aqui do top 10. Estou ainda por aqui, ó. Com 500k, galera. Com 500k. E o Shima Shiba e o Mystic Falso estão aqui, um pouco colados aqui comigo aqui, ó. Já querendo me passar. Mystic Falso, só 2 pontinhos. Mas bora testar, né, galera? Bora testar aqui. Não vou botar um time muito forte, não. Porque eu vou testar aqui o bloqueio. Deixa eu ver aqui. Hinzou. Eu quero um que eu... Aqui, beleza. É legal o time. Mas eu queria começar, entendeu? Pra poder ver a questão do bloqueio, cara. Ah, aqui, ó. Tem que trocar aqui, galera. Tem que trocar. Vamos lá. Vamos trocar aqui esse negócio. Vamos que vamos. Rapaz, o cachorro aqui tá chato, perturbando, rapaz. Meu Deus do céu. Ai. Vamos que vamos. Tá aqui, beleza. Botei como suporte aqui pra testar esse negócio de bloqueio, galera. Vamos ver se vai funcionar ou não vai. Ele vai começar dando especial. Beleza. E a gente vai ver esse troço de bloqueio aí. 40% a mais de taxa de bloqueio. É muita coisa, galera. Galera, deu um bug aqui. Quando eu botei pra iniciar a partida, já caiu aqui o negócio. Então, tive que voltar. Só que a gente já passou a partida aqui. Não tinha como voltar a partida. Depois você coloca pra ir e já era. Mas eu vou colocar aqui de novo pra vocês poderem ver. Que eu também não assisti. Deu um bug aí. Aí eu acabei não vendo a partida. Então vamos reiniciar pra gente ver como é que foi aqui. Se deu a chance de bloqueio delas aumentarem mesmo. Se deu bloqueio. Se é tudo aí brincadeira. Eu quero ver se funciona realmente essa parte de bloqueio aí. Vamos lá. Nesse aqui. Olha, deu aí. Show. Veneno nos dois. Diminui 20% da taxa de penetração. E vamos ver aqui como é que funciona. Duas das minhas personagens tem aquela Warzone de bloqueio. Que é a Ryori e a Unohana. A outra, a Haribel SSR, não tá com de bloqueio não. Ó, deu bloqueio, hein. Deu bloqueio. As três da frente deram bloqueio, galera. Bloqueio de novo. Agora não deu. Bloqueio. Olha, bloqueio de novo. Caraca, é muito bloque, galera. Muito bloque mesmo. Top demais, ó. Show. Pena que é por um turno, galera. Pena que é por um turno. Mas vamos ver se elas vão continuar dando bloqueio aí. Ou não. Teoricamente, é só por um turno, né. Ó, a Unohana deu bloqueio. Agora não deu, beleza. Vamos ver aqui, ó. Deu bloqueio a Haribel. A Unohana deu bloqueio de novo. Que isso! Que isso, galera. Que roubo, tu viu? Rapaz, você viu a aneliel dele? Tá muito roubada a aneliel dele, cara. Que que é isso? Olha só, rapaz. Como é que eu ganhei essa batalha aqui, ó. Olha isso. Roubadíssimo, cara. Roubadíssimo a aneliel dele. Vamos ver aqui, ó. As duas fizeram milagre. Ela fez milagre aqui, com certeza. Olha isso. Muito dano, cara. Muito dano. Olha só, cara. Dano demais. Com crítico. Por isso que eu tenho que botar o orçom de crítico, cara. Quando eu andar crítico, não tem pra ninguém. Olha a minha sorte, que a aneliel dele morreu, hein. Foi a minha sorte, galera. Senão eu tinha perdido. Com certeza. Aumentou o bloqueio de novo. Mas não adiantou nada agora também. Rapaz, o que salvou foi a minha aneliel, cara. Como sempre, a minha aneliel aí. Salvando o dia. Caraca, galera. Que isso? A aneliel dele também muito roubada, cara. Pra mim, a aneliel é uma das melhores personagens do jogo. Se não a melhor personagem, cara. Mas você vira que no início, quando ele deu o especial, deu muito bloqueio, galera. É muito bloqueio. Entendeu? Então, aí, ó. Mais tarde, vou estar postando a formação tartaruga, galera. Defensiva. Uma formação tartaruga bem defensiva, galera. Eu acho que vocês vão curtir. Então, se liga aí que mais tarde eu vou estar postando. Eu já comentei sobre essa formação tartaruga. Numa das minhas lives. Se não me engano, na minha última live. Mas aí, eu vou estar passando agora o vídeo pra vocês. Quem não assistiu a live lá. Quem não pegou esse bizu. Eu vou estar passando essa formação pra vocês. Beleza, galera? Então, esse aí é o Bargan SSR. Aumentando o nosso bloqueio. Já fiz o teste. Deixa eu tirar ele aqui. E botar a minha Yashiro de volta, né? Porque pra mim, ele não serve. A Yashiro é muito melhor. Muito superior a ele. Para o meu time, é claro. Tudo depende do seu time aí. Deixa eu trocar aqui também. Porque aqui é doideira do caramba, né? A gente tem que trocar nos dois lugares aqui. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui também, ó. Isso aqui é doideira. Troca aqui. Show. Ela deve ter trocado já, ó. Quer ver? Beleza. Já trocou. Importante deixar tudo certinho. Senão, eu vou tomar uma pancada depois. Tô em sexto, galera. E ninguém me chuta do top 10. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece do like. Não esquece de se inscrever. Valeu! Valeu!